Esse vídeo de hoje é um vídeo extra, um vídeo que eu estou lançando na sexta-feira e não na segunda, conforme é o costume, e que vai servir de uma experiência para pensarmos também em lançar no futuro vídeos às sextas-feiras. É um livro que eu vou falar de um presente que eu ganhei, né, de dois autores, o Carlo Montanari, que é o Carlos Parada, aqui de Passos, e a Delcega Maciel, também daqui de Passos, que mora numa pousada em Delfinópolis, né, entre Delfinópolis e Glória. Então, é muito gratificante receber esse presente e eu vou apresentá-los aqui hoje para vocês. O meu contato com o Carlo Montanari surgiu a partir de uma crítica que ele me fez a um texto e eu até revidei um pouco, mas depois eu chamei-o para um diálogo e foi muito produtivo esse nosso diálogo e que continua até hoje com os nossos autores de Passos e região. Posteriormente, eu vou fazer um vídeo falando da obra da Delcega Maciel, que é uma literatura voltada para literatura infantil, Infanto e Juvenil, e também um outro vídeo sobre o Carlo Montanari, dois vídeos separados na sessão, na série Autores de Passos. Mas hoje eu queria apenas apresentar os presentes que eu ganhei, vou ler com o maior carinho e vou, então, passar a fazer para vocês. Então, entre eles, eu ganhei dois exemplares da revista Ardeia, que foi uma revista escrita em Passos, né, nos anos de... Essa daqui é de 74, a outra é de 1900 e... aqui não fala... 1973. Uma de 73 e uma de 74, que era uma revista feita ainda com letras tipográficas de máquina de escrever. Então, isso para mim, que pesquisou a história da leitura, é um achado impecável, né, para as minhas pesquisas. E entre os livros, eu recebi a Biblioteca Cantada, da Delcega Maciel, olha, é uma literatura infantil, bastante legal, né. Depois, ele vem com um quebra-cabeça, super legal, deixa eu abrir aqui para vocês verem, olha, ele vai cair. Um quebra-cabeça, super legal, né. E depois, o primeiro livro da Delcega Maciel, que eu vou falar mais, basicamente, na hora que eu fizer o vídeo, é Lélia e a Lua. E é um livrinho bastante interessante, eu já fiz a leitura dele, eu participei do lançamento em 2012. Ele escreveu também A Formiga e o Caracol, que eu também ganhei. Ele escreveu Bento Bentinho, Lélia e a Lua, tem uma edição para colorir, que eu vou presentear o meu afiliado Otto, que está para nascer em dezembro. Ou, então, as minhas priminhas, né, também. Do Carlo Mottanari, nós temos, na minha terra, os mortos não contam contos, não contam contos, né. Mortos resolvem contar contos. Tem um anjo aqui. Relatos, a cura pela sua fé. Comunidade Mokotuk do Russo. E aqui, ó, vem um panfletinho, né, um panfleto, um prospecto, que é sobre o projeto que o Carlo Mottanari e a Delcega têm, que chama Espalhando Livros Mundo Afora. É um livro, Semeando Livros Mundo Afora. É um projeto bastante interessante, em que eles doam suas obras para as bibliotecas, fazem palestras, atividades, mais em escolas e associações, né. Ele me doou, isso aqui é uma genealogia da família, Montanari, né. E ele me doou também uma porção de coletâneas, né, materiais que são, aqui, uma viagem pelo mundo, organização de Isabelle Valadares, que é um livro infantil também, e que tem, e que são algumas histórias, e aí tem a história da Delcega e do Parada, né, do Carlo Mottanari. E essas outras, todas coletâneas, né, em que ele participou, antologias, né, coletâneas. Muito obrigado, Carlo Mottanari, Delcega Maciel, fica registrado aqui no canal, não poderia deixar de registrar essa participação. E se você também quer fazer essa interlocução comigo, ter a sua obra divulgada, ter os seus comentários, né, mande um e-mail para intertextopassos, arroba gmail.com, nós podemos conversar e nós podemos ajeitar uma melhor forma de fazer esse trabalho gratuito, literário, de divulgação. Basta você, lá, também ter o contato e me enviar o seu material. Apesar do canal não ser apenas um booktuber, da gente ter aí o foco no discurso e linguagem, mas o mundo é muito amplo, a interdisciplinaridade é muito ampla, e nós, então, fazemos essa interface com a literatura, e também fazemos, já que é para rotular, um trabalho de booktuber também. Muito obrigado, dê o seu like, curta, inscreva-se no nosso canal e ajude o nosso trabalho a crescer. Ainda querendo chegar em 2 mil inscritos, ainda em 2020.